O caralho! O dia bom! Caralho que minha deus! Cacarei! Isso é maldito! Isso ai! E aí menino YouTube! Aqui quem fala é o Starzombie! E bem galera! Estamos aqui com o meu primeiro vídeo do canal! Sim galera! Voltei! Estou aqui para alegrar vocês! Se vocês se sentirem felizes com a minha presença, claro! É... Galera! Como alguns já sabem! Eu exclui o canal! Né? É... O Starscraftcraft! Eu exclui o canal! E... Eu estou aqui não só para jogar galera! Mas estou aqui para explicar algumas coisas! Para alguns que não viram o canal! É... Com certeza teve alguns que não viram o meu canal né! É... E... Eu fiz um vídeo sobre... É... Meu canal! Dizendo que eu ia excluir ele galera! É... Eu exclui o meu canal! É... Ele... Não existe mais! Então... É... O Starzombie! E... Starwager! É... É... Vocês podem se perguntar! Por que Starwager? Aí... Eu respondo! É uma resposta muito simples! É... Starwager! Significa... Jogos! Tipo games! Entendeu? É... Só que eu não botei games! Porque já tinha Stargames! Então... Não ficaria muito legal! Então eu botei Starwager! Porque Starwager é... O significado é bem simples! É... Jogos e tal! Mas... Não é... Jogos de games! É... Tipo GTA! Ou... Algo assim do tipo! E... É... Starwager é... Jogos de tabuleiro! Jogos de... Jogos não de games eletrônicos! Entendeu? É... Pode ser isso! É... Eu não sei aí o significado! É... Vou botar as galinhas aqui pra... Fazer um... Faço aí aí! Pera 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 aí! Tá confuso! Isso aqui! Pera! Vou botar aqui! Mentira! No piló! Beleza! Agora vem aqui galinhas! É... Tem você! E você! Vou pegar aqui! Vou dar pra você! Vai! Faz aí amor! Tá! Não querem! E você! Pera aí! Bora ver aqui! Ah! Já tô com fome de novo! Porra! Não! Pera aí! Deve ter alguma coisa de errado galera! Pera! Come! 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 E come! Tá! Nenhuma delas tá com fome! Como assim galera! É... 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 Aqui! Não! 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 E pera aí! Ai caraca! Mano! Muito chato dar comida pra essas galinhas! Porque elas são putas! Entendeu? É... Vaza vocês! É... É... Tá! Voltando ao foco que eu tava falando! É... Eu não vou postar jogos de tabuleiro no Starwager! Vou postar jogos de games! Tá! Não se preocupem! É... E... Cara! Eu espero que vocês gostem! Eu vou contar muito com o apoio de vocês! Eu quero muito que o canal dê certo! Não que nem o outro que não deu muito certo! Mas eu quero muito que o canal dê certo! E... Quero que vocês gostem também do canal! É... Vocês podem me dar o apoio! Só com like! É... Que isso vai ajudar bastante! Vai me incentivar pra caraca! Voltei! Eu fui dar uma bronca no meu cachorro! É... Bem... É... Onde estava mesmo? Ah é! Sobre o Starwager! O que que eu vou postar lá? Games e vlogs galera! Vou resumir logo! Games e vlogs! Vou postar só games e vlogs! Tá bom? É... E também... É... O Starzombie! É... O canal vai ser... Aquela... Coisa de sempre! O... Minecraft! Eu espero muito que vocês gostem! Eu vou contar com o apoio de vocês! É... Pera aí! Deixa eu botar no... Pra... Não! Vou botar no... Hard! Pro moleque sentir mais fome! É... E galera! É... Só todo esse mundo aqui! Pegando as coisas! Só pra... Só pra... Distrair mesmo! Enquanto eu falo com vocês! Porque... Eu tenho... É... Eu sou meio confuso! Tá bom? É... Quando eu falo as coisas! Acho que vocês já sabem! Porque... Sempre quando eu tava falando... Naquele canal antigo! Eu sempre confundia as coisas! Sempre falava merda! E tal! É... Eu tenho esse bagulho! E... Não é muito legal! Tá galera! É... Espero que vocês entendam! É... E também o meu jeito de falar também! É totalmente diferente! E... Minha voz também tá um pouco diferente! Porque eu tô com o nariz estupido galera! É... Tá bem diferente a minha voz! É... Tô com o nariz estupido aqui! E... Tá foda galera! Pra falar! É... Eu não sei porque né! Ontem eu fui comer um hambúrguer! Depois eu comecei a ficar assim! Do nada! É... Sei lá né! Pode ter sido um hambúrguer! Né! Não sei! É... E... Também né! É... Bora... É... Bora ver se vocês vão gostar do canal! Dos canais! É... Principalmente do Starzombie! Quanto do Asia! Porque... Tipo! É... Eu vou focar mais no Minecraft! Mas quem quiser! Eu vou focar nos dois igualmente! É... Eu sei que tem gente que não gosta muito de Minecraft! A maioria! É... E... Tem gente que adora Minecraft! É... E também tem aquele tipo de pessoa que fala que não gosta de Minecraft! Mas lá no fundinho gosta! E não conta pra ninguém! Porque tem vergonha! É... Eu gosto de Minecraft! Eu... Não tenho nada... É... Não tenho nada pra esconder! Eu adoro Minecraft! Minecraft é muito foda! É... Pelos meus conceitos! E... Pela... Eita! Caraca! O que é isso? Ei! Caraca! Como assim, velho? Mano! É... Vocês viram isso? Tá! Coisa estranha! É... Esse boss aí, velho! Que cara é esse? É... Esse boss aí, velho! Tá bom! É... Bora voltar lá! O foco, né? Que barulho foi assim! Sei que tem uma caverna Aqui por perto Cadê aqui É Enquanto isso vou procurando e vou falar com vocês É O apoio de vocês é tudo pra mim galera Espero verdadeiramente Que vocês gostem do canal E gostem dos conteúdos que eu vou postar Mas O diabo Tá agora Sabemos onde está esse Esse box Sim exatamente Ele está ali Ele me matou só com o hit E com essa armadura mano Mano A Onix é muito forte velho Meu Deus do céu Ele conseguiu me matar só com o hit Ah é galera Também estou aqui pra falar sobre um pouco do mod É O mod Ele Esses mods são muito maneiros Eu não sei que mod é esse daqui Desse diabete Desse diabete aqui Como ele é um Meio que um diabo né Vamos ver se ele está mandando com fogo Não Ele não toma dano com fogo Esse arco que eu tenho aqui Ele dá dano de fogo E mais dano Do que o normal Como vocês viram Com essa espada é forte E armadura Nossa Tá né É Eu vou mostrar um pouco do mod pra vocês É Tipo Essa crafting table aqui Todo mundo sabe que ela não existe no Minecraft normal E essas fornalhas Essas fornalhas Tipo São as fornalhas do Mori É Qual o nome é? Mori Mori Fornis E essas aqui são do São do mod do urânio É Você pode fazer ela Muito simples Na verdade não é tão simples Porque você é Pra você poder fazer ela Você vai precisar Dessa crafting table aqui Que também é chatinha de fazer É Vou tentar aqui fazer uma pra vocês verem Quer dizer Só vou mostrar pra vocês É Eu não sei Quais minérios precisam Eu só sei que precisa de ferro E alumínio Cadê alumínio? Aqui Alumínio É Bora ver Tablet Aqui A crafting table E também tem essas duas aqui A shadow crafting table É Ela adiciona vários quadrados A cerca de uns Cinquenta Cinquenta não Cinquenta é muito Trinta Dez Vinte quadrados É Essa daqui Você faz ela assim Olha Lápis azul E alumínio E ziki E ingotes Ziki ingotes É bem difícil de achar Esse Esse negócio aqui Eu dei uma sorte Antes de encontrar vários Só que ele ficou mais em cavernas profundas É Aí depois você faz o urânio Não é o urânio furnes Tá Urânio Porque o urânio furnes É só pra te confundir Ele Não faz merda nenhuma Ele É um urânio Influenço normal Não esquenta nada O que esquenta é o urânio compressor Ele sim É bom pra caraca Aqui Você faz ele com É Sete Ziki Ziki Ingotes E um iron E nove Nove Alumínios No caso É Um bloco de alumínio É Beleza Eu não vou ficar Eu não vou mostrar muito bem É E também Essa fornalha aqui Ela Esquenta Só com coisas Que você utiliza É Deixa eu tentar Mostrar aqui Eu vou ver Se eu tenho minério aqui Hum Não Não tenho É Não tenho minério aqui Ah Eu tenho isso aqui Bora esquentar aqui Pera Acho que Não funciona com glaze Só com minérios É Meio estranho Pera aí Isso aqui é o que? Isso aqui é o horário com pressão É É Bora Entrar aqui Dormir Né Eu vou mostrar também O A dimensão Que eu tenho Quer dizer Que eu tenho não Né É As dimensões Que eu tenho Que são Que é bem Fácil de fazer Que é essa daqui É Sheldon Não é da dimensão Sheldon Portal É Aqui tem É Lápis azul Pera Tá em português Isso aqui Não Lápis azul É Bloque E não precisa dessas escadas Tá bom? Só botei essas escadas Só pra poder ficar mais fácil de subir É E Ela não teleporta como portal do ladder Ela teleporta instantaneamente Você entra e pum Telepito esporte É assim Bora ver como é que funciona Aquela furna Se for pegar aqui Uma Picareta Vou lá ver Se aquele capitão ainda tá lá Tá Tá aqui É Galera Não dá pra acreditar que esse mob mata só com hit O que é impossível Por causa que essa onyx aqui é muito forte Só que Como a gente tá vendo Não é tão forte perto desse mob É Deixa eu ver onde esse mob tá Na verdade não chega a ser um mob Ele chega a ser um boss Tem um mob ali Do outro lado É Não sei que barulho é esse galera Espera aí Deixa eu pegar Isso aqui Botar É Não sei algum mob Que eu botei Nossa mano Sinceramente Esse barulho tá me assustando um pouco Ai caralho Barulho é isso É Esse mob é bem forte Porque ele conseguiu tirar um coração Com duas tapas De mim Nossa que susto Velho Nossa É É O bicho é bem forte É Como vocês puderam ver E o diabetes saiu daqui Beleza É Melhor pra gente Né É Vou ver se ele tá circulando por aqui Porque se ele estiver circulando por aqui Vai ser Foda Porque eu circulo por essa área toda E eu não quero dar de cara com ele É Bora ver se ele tá por aqui Ah Deixa ele Foda-se É Ele é um boss do mod também Né Como vocês podem ver Não existe esse boss no Minecraft normal Se vocês puderam ver que ele tem Muito de vida É Ele matou só com um hit E Deu pra ver que ele é bem forte Né Bora ver aqui É O iron Iron, 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 iron Não peguei o iron? Ah peguei sim Aqui ó Iron, ore Bora ver se ele esquenta aqui Com isso aqui Não Não esquenta com gravel Mas eu vi que ele esquenta com Algumas coisas Alguns minérios Sim Tipo urânio É Urânio eu acho que serve de Pera aí Não Sabe aí É Ele tá esquentando Não sei por que É Vou pesquisar mais sobre o mod É Agora Aqui Tem o Sheldon Portal Né Que é O O mundo do Minecraft Invertido Tudo é Meio estranho lá Vou mostrar agora Pode acontecer de eu dar alguns cortes Enquanto eu tô aqui no Nether Ó Eu não conheço esse lugar aqui onde eu tô Vou fazer o seguinte Vamos dar barra aqui Porque tem um lugar já Onde eu tenho amigos É Aqui Pronto Eu não sei por que eu nasço Aqui É Bem estranho E não adianta você marcar o waypoint aqui Porque o waypoint não fica salvo É Não vou demonstrar Porque É Chato Ficar voltando pra esse mundo aqui E eu não guardo esse mundo Nossa galera Tá tão lagado aqui Que eu não consigo Descer esse bagulho Tá travando demais Caraca Vai Ana Isso Boa Aqui tem os nossos amiguinhos Os Dwarfs É São bem maneiros Os caras São gente boa do caraca Por favor Dwarf Não me empurra É Aqui Tem o chão preto E aqui tem o portal de novo Vamos voltar pro mundo normal É Eu não sei onde eu vou nascer Isso aqui é aleatório Tá Voltei num lugar não tão bom Nossa Cara Nossa Sinceramente Eu poderia ter morrido É Tá bom É Bora Lá pra nossa casinha Pra minha casinha Quer dizer Pronto Tô aqui de volta É Teve uma vez que eu precisei usar o criativo Que eu fiquei preso naquele mundo lá Do Sheldon É Não consegui sair Aí eu tive que pegar o game mod Um É Uns 14 blocos E Voltei pra cá Foi bem chato mano É Eu não usava Eu não sabia usar o teletransporte Então eu via andando É Foi bem louco Foi bem louco mesmo É Beleza Bora replantar aqui Vocês podem ver o Sheldon O Sheldon é bem É Escuro né O Sheldon não é Tipo Lá Essas coisas que você pode brincar lá É No meu caso Eu não vou muito pra lá Porque larga pra caraca Pra mim É Mas vocês Vocês podem ir de boa Seva Se seu É Pô Não tinha Quinta Bagulho de vara aqui Stick Essas merda Tá me confundido Vou botar aqui Pra vocês verem O quanto isso Faz Ó Nossa galera Muito Muito foda Beleza Não tá Feita ainda Eu preciso de Stones Né Aqui 29 Mano Ok 29 Pronto É É Botar isso aqui Aqui Isso aqui Aqui Beleza Agora eu vou dormir É Pronto É Passando o dia Né Passando a noite Quer dizer É Agora É Eu vou mostrar pra vocês Um lugar Onde eu conheci Consegui A maioria das minhas coisas É Eu lutei com o boss Lá Aí eu marquei boss Aqui E fica fazendo esse barulho De Atirando arco Eu não sei que fica fazendo esse barulho Mas é um barulho Bem chatinho É Aqui Foi onde eu peguei Essas É Essa espada aqui Essa A maioria das coisas Que eu tenho agora Essas Bagulho aqui Foi aí onde eu peguei É Não A armadura não conta Nem Esses itens aqui Eu vou jogar essa porra De fora É O boss Foi Bem difícil de matar É Só que aí depois Ele foi bem fácil de matar Quando eu voltei aqui Com essa armadura É Ele não conseguia Ele não conseguia Tirar dano meu E aí Eu acho que eu consegui matar ele É O outro E o bichinho Que tá tirando Arco Eu não sei onde ele tá É Ele sumiu Eu tava lutando com ele Outro dia Aí ele sumiu É Foi Bem Estranho É Eu pego Minhas coisas Aqui Numas cavernas Que eu marquei Como waypoint Como vocês podem ver Isso aqui Só não vou pra lá Porque É Tem mobs lá E os mobs São bem fortes Tipo aquele capirotesco Que eu lutei E ele me matou É Foi bem louco É Bora quebrar aqui Só quero mostrar pra vocês Ó O barulho tá ficando mais forte Mas Não tem nada de mais aqui Bora Ver as paredes Né Porque Sei lá né Vai que o bicho tá na parede Tá dentro da parede Ou dentro do chão Sei lá né Porque Pô mano O bicho desapareceu do nada Mano O bicho desapareceu do nada Velho E ainda tem esse barulho chato Desse arco Maldito É Esse castelinho aqui É bem grande Como vocês podem ver Ainda tem mais uma passagem ali Tinha várias passagens Várias traps Aqui Pra Passar E tem um Boss aqui também Nossa que susto Já tomei O Norris Fene Norris Ai caralho mano Puta Meio que pariu Velho Eu to meio susto Sua piranha Como vocês podem ver Isso aqui Adiciona É Várias coisas Né É Guardas Novos Os guardas Não são novos É apenas por causa Da textura Né Pode ser isso Pode também não ser Tem Um Bichinho aqui Peraí Deixa eu botar aqui 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 Bora ver aqui dentro Tem lado aqui dentro É Beleza Tão Tão Tô ficando meio curioso Armas O Aldeo É Ele tá aqui Ó Vai Sai aí Aldeo E eles dão armas aqui ó, como vocês podem ver, armas, armaduras, não são tão fortes mas dá pro gasto, aqui foi onde eu peguei minha mesa de encantamento, Ah, aqui, que eu tava esquecendo de pegar, é minha tesoura, é, eu volto aqui só pra pegar os livros depois, é, esses tinhores, cupirites, eles não servem pra merda nenhuma, eu já testei, eles são lixos né, que não presta pra nada, vamos voltar lá pra casa, voltando, é, pronto, agora é, vou mostrar os mods aqui ó, eu não vou falar muito, só vou mostrar, só vou passando aqui, os spawners são como modos novos também, é, aqui ó, várias armaduras, coisa e tal, fornalhas, espadas também, vamos passar mais, aqui spawners também, aqui são todos spawners, armaduras, é, esse machado aqui dá pra fazer? Sete, não quero fazer mais, ó, espadas, minérios, armaduras, a mesma coisa, a mesma coisa, e aqui, é, eu não sei qual a armadura mais forte pra matar aqueles mobs lá que me mataram, mas deve ter alguma armadura pra matar contra eles, é, é galera, então vamos encerrar por aqui né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, espero que vocês também gostem dos canais que eu tenho, é, que eu vou postar vídeos, eu só não vou postar vídeo agora no Star Wars, no Star Wars, talvez eu poste uns videozinhos de série, é, não, pode ser série solo e também pode não ser série solo, eu vou ver se alguns amigos vão querer participar, é, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram de deem like favorito, é, se inscrevam no canal, é, tudo aqui embaixo na descrição, é, também é, me sigam no Twitter, e curtam lá minha página no Facebook, por favor, é, porque lá eu vou postar, é, alguns conteúdos do, o canal, alguns conteúdos, alguns vídeos, é, e aí, é, vocês vão poder ver tudo por lá, e no Twitter vocês me seguem pra poder saber o que que eu vou postar, as coisas, entendeu, e também se no Instagram, eu não posto fotos, muitas fotos, porque né, é, eu não gosto muito de tirar foto, mas se vocês quiserem eu tiro mais fotos, né, do que eu faço, do que eu gosto de fazer, e é isso, é, espero que vocês tenham gostado, falou, valeu, e até a vossa, nossa, próxima.